Olá, muito boa tarde! Bem-vindos ao programa Mundo dos Eventos. Antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever lá no canal do YouTube, nas redes sociais Instagram, Facebook, para você acompanhar todos os outros programas que já foram para o ar e você não pode assistir. Então, está tudo lá, tá? Hoje, nessa minha empreitada de valorizar os profissionais aqui da região, eu trago uma banda que tem 19 anos de experiência, são lá de Jacareí, tocam em casamentos, formaturas, aniversários, eventos corporativos e até em carnaval. E por conta desse repertório eclético e com o corpo de dançarinos muito performáticos, eles se tornaram referência no estilo de banda show. De quem que eu estou falando? Da banda Paula, se que eu estou falando. Obrigada, obrigada mesmo, prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui. A gente fica muito feliz, muito agraciado pelo convite e a gente está aqui para bater um papo gostoso. Maravilha, isso aí. Bom, então é Cecília Militão, Tical, Vulgo... Ticalpinto. Vulgo José Roberto. José Roberto. Aparece com esse óculos até que... E vai dizer, Roberto, só a sua mãe e a sua mulher que eu não está brava que te chama, né? Na escola, geralmente os professores também falavam, José Roberto. E aí o Tiago Reis, que é cantor também, né? Então cantor, cantora e cantora, certo? Bom, aquela perguntinha que todo mundo faz, eu tenho muita curiosidade de como tudo começou. Calma, essa daí, acho que o Tiago é o que ele está desde o início. É uma história legal, vamos lá. Se eu passar, Tiago e Cecília, vocês me belizem aqui. Mas a gente começou com o XCB, né? O XCB foi a nossa primeira banda. Acho que em 1995 nós demos início ao XCB, em 99, até a gente fez um histórico disso há pouco tempo. Em 99, o XCB já participava aqui das melhores festas da região. E dali surgiu uma... Mas era o mesmo estilo? Não, era o estilo diferente. O XCB tinha um propósito de trabalho próprio e o projeto era mais voltado para pop rock. Então o Cristiano, na época, ele falou assim, não, acho que o certo é a gente pensar em ter uma banda show. Até então ainda era considerado banda de baile, né? Hoje a gente chama de banda show. Mudou um pouco desse contexto. Mas porque ele já estava com a visão e a gente sabe, principalmente aqui, a nossa região ainda é uma região forte, São José dos Campos. É uma região rica do nosso país. Mas você, como músico no nosso país, essa cultura é fraca. Não existe uma força para se considerar aquilo como um bom trabalho. Então você não é bem remunerado, você não é tão considerado. O trabalho de banda show, na questão dos propósitos que nós temos, como você falou, formaturas, casamentos, eventos corporativos, festas de prefeitura, nos dá uma condição de ampliar o trabalho. E o que nos salvou, acredito eu, é você buscar com o tempo ter a sua própria estrutura para a realização do seu evento. Isso é o que nos dá força. Então começou pela banda XCB, esse trabalho pop e rock. E aí em 2001, a nossa primeira apresentação pela prefeitura de Jacareí. E estamos aqui até hoje. Graças a Deus. E a Cecília entrou quando? Eu entrei, estou há 13 anos, vou fazer 14 anos de banda. E foi num momento, foi um divisor de águas, na verdade. Foi num período que eu estava sem cantar em banda, foi um período que eu dei aula, que eu dei aula de técnica vocal por 5 anos. E no final, um pouquinho desse período, eu tinha passado alguns problemas pessoais na casa, então eu tinha falado, não, para, né, dá uma sentada. Aí o Cris e o outro sócio que a banda tinha, que era o Eric, eles foram onde eu dava aula, foram conversar comigo, porque a outra cantora da Palace, ela era enfermeira. E tinha uns dias que ela estava de plantão, precisava de alguém para estar ali junto, tudo, para nos dias que ela não pudesse, pudesse cobrir. E daí eu fui, fui conhecendo um baile em Tabaté. Aí eu confesso que ali eu falei, caramba, já deu aquela... Me impressionou, né, me impressionou a forma como ela é conduzida, me impressionou principalmente a seriedade do trabalho. Que eu falei, nossa, a coisa realmente aqui é séria, está todo mundo com um objetivo muito traçado. Aí disso era para fazer alguns, aí nisso, ah, não vamos fazer todos os bailes, aí fui ficando... E o Thiago Reis, entrou quando? Em setembro desse ano, vai fazer sete anos, mas quando eu entrei, eu entrei, fiquei uns quatro meses na banda. E eu sempre quis participar da Palace, porque eu já fazia outras bandas, já fui back de sertanejo. E eu recebi uma proposta, eu já morei na China há um ano, e aí alguém me ligou de lá e falou, eu tenho um serviço para você, no Uzbequistão. Aí eu falei assim, nossa, eu tinha acabado de entrar na Palace, que era onde eu queria entrar muito. E aí eles fecharam o Carnaval, só que o Carnaval fecha bem antes, e eu não estava na banda ainda. Então eu não ia participar do Carnaval, já fiquei chateada. Aí foi uma coisa encaixando um na outra, assim. Aí a proposta era muito boa, né? Aí eu falei assim, ah, gente, eu vou dar uma ideia. Proposta boa? Eu posso dar uma saídinha, daí o contrato era de seis meses, aí eu fui. Aí quando eu estava acabando o contrato lá, o Cris, que é o sócio, o dono, falou assim, você volta quando? Eu falei assim, ó, dia 4 de setembro eu estou no Brasil, no dia 8 eu já estava fazendo baile. Tipo, eu nem descansei. E aí desde então eu não saía, continuo, graças a Deus. E setembro vai fazer sete anos. Não lembro a data correta, mas o mês eu lembro que era setembro. Que legal. Bom, a banda show é uma banda enorme. Quantos integrantes são? Nossa, está bastante gente. Músicos são sete, bailarinos são seis, seis? É, a gente hoje está até com nove, mas no propósito de apresentação a gente combina até seis bailarinos. Mas tem essa questão de ter revezamentos, né? Às vezes por questão, um se machuca ou qualquer situação assim. Então, acho que o importante da Palos que é uma equipe, quer dizer, tem a parte da equipe que as pessoas veem e aquela que as pessoas não veem. Isso. Que são aqueles que vão muito mais cedo, que chegam às vezes, sei lá, saem daqui cinco, quatro anos. Uma equipe que tem praticamente 30 pessoas, né? envolvida para que aquilo tudo aconteça. Desde a parte administrativa, técnica, balé, banda. Então, é um grupo grande com o mesmo objetivo. É um time, né? É um time realmente. É um time, né? Todos em prol do gol, né? Sim, exatamente. Isso mesmo. Muito bom. Bom, com tantos... Vocês têm ideia de quantos eventos vocês já fizeram nessa... Nossa. Não? Já pararam para contar? Olha, teve uma vez que fizeram uma contagem, né? Eu faço uma média, a gente faz uma média de 85 apresentações ano. Show. Então, vamos dizer que no começo, vamos contar que talvez os três primeiros anos a gente ficasse aí numa média de 40, 50 apresentações. Então, você pegar 19 anos de trabalho, tirar três anos com uma média de 50 shows, e pegar 16 anos com uma média de 85 shows, tinha que pegar o calculador. Calculador, né? Fazer um cálculo, mas essa foi uma base. Eu já cheguei a fazer essa base. Eu falei, pô, a gente já chegaria a uma boa quantidade de apresentações. Que legal. Isso dá um puta know-how, né? Nossa. Bom, e aí, por conta de muitos eventos de vários estilos diferentes, qual é o mais desafiador para vocês dos dois sentidos? Tanto para o lado logístico, quanto para o lado técnico. Ah, e agora? Tem? Ó, eu acho que... Ou já teve, sei lá. No meu raciocínio funciona assim. Antigamente, eu acho que nós tínhamos responsabilidades demais para poucas pessoas pensarem. Hoje, a Palace, nessas quase 30 pessoas que nós temos aqui, a gente conseguiu fazer do trabalho da banda uma divisão que nós chamamos de diretorias. Então, assim, são responsáveis que cuidam por cada setor para que a gente consiga entregar isso fatiado, né? Então, vou tentar me explicar de forma rápida. Hoje, a Palace, ela tem um diretor musical. É um cara que cuida, que no caso, hoje é o meu irmão, músico, profissional. É um cara que cuida só da parte da banda. Aí, eu tenho um diretor que é produtor musical. Ele cuida só da parte de criação, elaboração dos verses, só de parte musical. Então, nós temos o Júnior, por exemplo, que é o nosso coreógrafo. Ele cuida... O balé é a responsabilidade dele. Então, a gente tem a Keyla que cuida da parte de figurinos. Então, a responsabilidade é dela. Então, quando ela vai conversar com os bailarinos e com os cantores, ela já meio que vai trazer isso para a gente. E a gente tem uma boa conversa, o Thiago também, né? Porque aí fica mais fácil o trabalho. Entendeu? Então, se fosse, assim, uma responsabilidade de uma pessoa só para estar cuidando do todo, nossa, ficaria uma loucura. Mas, assim, como você perguntou, o que seria talvez mais desafiador? O nosso show de maior colocação seria, eu acho que os shows de cidades e os shows de formatura, né? A nossa preparação, acredito eu, que para a alta temporada esteja mais veiculada para a formatura. Então, como existe um período, a gente se prepara para isso, para quando chegar, estar acontecendo. Não sei, mas eu acho que a formatura é a nossa... Eu acho que, assim, em questão de trabalho em si, é a formatura, porque é uma estrutura muito grande, confesso a ideia, é uma estrutura maior. Mas eu acho que a coisa de desafio, a gente pode pensar também, que eu acho que cada evento não é dificuldade. É o desafio do quê? Você chega em um evento novo, vai apresentar para uma empresa nova, você quer mostrar o melhor, que a gente busca sempre o melhor, você quer principalmente a resposta das pessoas. Porque tudo é preparado com muito carinho, tudo é preparado com muito empenho, mas isso tudo é preparado para as pessoas, para o público. É preparado para que as pessoas cheguem em uma festa, para que você se divirta, para aquele que, por exemplo, eu não gosto de dançar. Mas mesmo para que ele goste de ficar ali na mesa, poxa, eu estou vendo um show bacana, estou vendo uma apresentação gostosa. Então, acho que o grande desafio é realmente que as pessoas saiam de lá com aquele gostinho assim, ai, ficaria mais um pouco porque estava tão bom. Então, é isso que a gente sempre vai buscando, né? Eu acho que então é um desafio, porque cada público é um público. Público de formatura é um, público de casamento é outro, público de uma festa é um corporativo, uma empresa é uma outra, é outra coisa. E vocês estudam muito, assim, como é, muito eclético, né? Toda semana a gente tem ensaio. Toda semana, a banda inteira. É sagrado, é sagrado. Balé tem no setor dele, banda e músicos na quarta-feira. A gente vai no ensaio do balé também, porque eu danço bastante também, eu sou banarino e cantor. Então, tem isso que eu vou lá, vou no ensaio deles, eles mandam um vídeo, aí a gente acerta no dia do show. Mas é piamente, todas as quartas a gente se reúne, tem a nossa reunião. A dificuldade da entrevista que ela tinha falado, não podemos gravar as quartas, nossa, as quartas. É, eu mudei para o ponto de vocês, porque eu não sei o que vai fazer, mas eu não sei o que vai fazer. A gente pode estar sempre se atualizando, sempre se atualizando, tem que ser, né Tiago, tem que estar. A gente trabalha com as músicas clássicas, e mesmo no clássico, a gente já tocou durante muito tempo aquele clássico, a gente toca por outro clássico, então tem que fazer um novo arranjo. E a atualidade é que toda semana parece que está brotando música nova, né? Então a gente tem que estar dentro de tudo isso, de todos os ritmos, né? E tem um evento que vocês têm que estudar mais como cantores? Tipo, putz, o evento X, o segmento X, o casamento tem que estudar mais? Casamento, que normalmente, né, a C que está envolvida com a parte de cerimonial também, às vezes os noivos querem uma música para a entrada, é uma música para a dança. E aí, porque a gente não canta, aí a gente tem que estudar naquela semana, né? Porque o casamento é uma coisa muito pessoal. É, mais pessoal. Por mais, assim, eu tenho repertório, a gente também não faz assim, ah, num casamento a gente vai mandar 90% do repertório. Não, mas tem alguns pontos que a gente quer poder atender, por quê? Tem a ver com o casal, é um momento muito particular. Você está falando isso na cerimônia, né? Não, não, na festa mesmo. Também. Na festa também. Noivo, a dança do casal. Exatamente. O pai mostra muito de uma música, que é uma homenagem. Então, isso a gente acaba prestando muita atenção, porque é uma lembrança que é para a vida. Então, a gente quer realmente que aquilo fique marcado de uma forma muito positiva e que tenha mesmo aquela coisa assim, poxa, e quem, o convidado que está ali falando, nossa, está tocando essa música, realmente, a carinha é deles. Tem a ver com eles. Legal. E eu vejo que o que facilita bastante, como vocês estão, não tem aquela rotatividade, é uma banda meio que já, meio não, fixa, né? Fixa. Vocês estão há muito tempo, então a interação para compreender o outro é isso. E eu acho também que o que tem que ser levado muito em conta é a questão de disciplina. Essa questão, por exemplo, do ensaio às quartas-feiras. É religiosamente ensaio quarta-feira. Por algum motivo, ah, a gente vai tocar no dia, alguma outra coisa que não acontece na quarta. Mas caso contrário, todo mundo já tem o compromisso de saber. Quarta-feira é dia de ensaio. Ah, mas não sei o que, é dia de ensaio. Perfeito. Isso é necessário. Não é ator que vocês estão onde vocês estão por conta disso. Não, e é funcional. E é funcional. É a prática da perfeição. É isso mesmo. A gente vai buscando a cada dia. É, é isso mesmo. Ah, e já vou dizer a condição já. Se vocês não seguirem as redes sociais, a entrevista não vai para o ar. Olha, tem sido por todas as redes sociais, né? Tem sido e a nossa também. É arroba a Banda Palace. Vai lá no Instagram da gente. No Facebook é facebook.com.br Banda Palace. Isso aí, tá vendo? Senão a gente veta mesmo. Bom, vamos, então, a Banda Palace, a gente não é só casamento, não é só banda, não é só show, não é só a festa. É a cerimônia também, né? Com cerimonial Palace, né? Então vamos falar um pouquinho de preço. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, Banda Palace, famosa, deve ser muito caro, não vou poder pagar. Tem muito isso de, do que ouvir dizer que. É, ouvir dizer que é isso, ouvir dizer que é aquilo. E aí acha que... Tudo é possível. Tudo é possível, exatamente. Então, vamos lá. O que é que no mediano, o pacote mediano, no sentido de média, não de mais ou menos, mas o que é que na média mais sai no cerimonial e quanto custa? Ó, mais ou menos, o cerimonial, ele pode variar desde dois mil até três, quatro, cinco mil. Isso depende do quê? O que o cerimonial optou em fazer? Criar vários pacotes pra que as pessoas tivessem a liberdade de escolher aquele pacote que mais se encaixa ao perfil dela. Certo. Dentro, claro, pode variar alguma coisa assim, ah, transporte, se a localização é mais distante, alguma coisa assim, mas não é nada impossível. Tanto que a gente tem um... e a gente fala mesmo, eu falo, gente, o cliente já chega pra mim assim, ah, como é que eu pago? Eu falo, ué, como que você quer fazer? Ah, eu quero pagar em dez vezes, seu casamento, sei lá, de janeiro do ano que vem. Ok, ok, você vai fazer lá os depósitos bonitinhos, não, Cília, eu quero dar uma entrada agora e quero pagar em dezembro, etc. Ok, a gente tenta fazer o máximo pra poder atender o cliente, pra poder fazer dentro do sonho dele. A gente deixa aberto, eu sempre brinco, eu uso um termo, eu falo que eu nem sei se existe. O que eu não posso é descontratar. Ah, Cília, chegou no mês do casamento, nossa, eu quero colocar um violino. Vamos dar um jeito, vamos colocar um violino. Então a gente sempre busca atender o cliente ao máximo do que é o sonho dele. E criar condições, claro, condições que fiquem boas pros dois lados, pra que eu possa fazer o sonho. Porque aquele momento dele é único, eu sempre brinco. Casamento, cerimônia, não é fábrica. Cada cerimônia é uma cerimônia, cada cerimônia tem um formato. Então, é o que eu sempre, já muita gente me falou, ah, eu vou casar, mas eu não vou te chamar, você deve ser uma fortuna. Falei, vamos lá no escritório, vamos te sentar, vamos falar. O seu sonho é possível. Exatamente. Então se você quer que a banda fala, se ok, mas quer o formato mais enxuto, tem também. Tem grana sobrando? Tem também. Tem também, tem pra todos nós, tem pra tudo. Então começa o cerimonial em 2000 e vai até o infinito. Infinito além. Eu acho que é legal complementar, assim, que na cerimônia, a questão do valor, ela é muito dada pelo próprio cliente, no intuito dele entender a formação que ele deseja. Sim, sim. Vamos pensar que você tem uma base ali de valores formada muito pela composição dos músicos. É isso que determina. Tem alguns clientes que pensam assim, ah, mas eu só vou querer quatro músicas. Não, na verdade você paga pela formação dos músicos. Pelos integrantes, né? E uma coisa que a gente prioriza muito é a questão, assim, de ter uma estrutura de sonorização legal, de ter um técnico responsável, de ter um auxiliar na execução da cerimônia. Porque a gente vê hoje que surgiram muitos grupos de cerimônia, mas que não tem esse olhar que a gente considera necessário, né? Você tem esse conhecimento para saber que chega no momento da execução da cerimônia, às vezes a assessora, ela está focada ali no altar, mas tem uma entrada ali que para poder casar no momento exato com a execução da cerimônia, um auxiliar ali pode fazer toda a diferença. Então, no caso do cerimônia, a gente tem essa preocupação. Então, é interessante entender que nesse formato, músicos, auxiliar, técnico, para poder colocar, é lógico, você às vezes paga um pouquinho a mais por aquilo. Mas são os detalhes que vão fazer a diferença. No cerimônia, a gente tem esse olhar. O cerimônia contribui muito, só quem ganha é você, cliente final, né? E na banda, na festa? Na Palace, eu acho que dá para dizer o seguinte, são fatores. O casamento hoje da banda Palace, estrutura de sonorização colocada com os nossos técnicos, com os nossos músicos, com a nossa Cecília Militão, The Voice, The Spectre. Não, o que a gente fala, porque tem uma visão muito grande com o nosso Uzbequistão, Thiago, nosso importado, Thiago Reis. Hoje, ela está no valor de 12.900. Essa é a nossa tabela, para aqui, para o Vale do Paraíba. Depois, tudo tem que ser repensado e calculado. Então, eu estou falando banda, estrutura de sonorização, banda Palace, iluminação para o palco, parte técnica, músicos. Aí, se você diz assim, ah, mas eu vi numa formatura, eu gostaria com bailarinos. Aí, a gente tem uma tabela, essa tabela diz lá, ó, casal de bailarino, vale X. Ah, mas eu queria com um painel de LED desse tamanho, desse tamanho. Ah, então, painel de LED tem custo X. Então, é a partir dos 12.000. A partir dos 12.000, é o que a gente fala que é o trabalho. Ah, mas eu queria a banda Palace para o meu casamento, esse é o valor que você vai pagar para você ter o show da banda Palace. Até um período atrás, né, os bufês trabalhavam muito em torno de cinco horas. Hoje, a galera está trabalhando muito em torno de seis horas. Sim. A nossa parte de execução é feita com quatro horas e aí, essas duas outras horas pode ser feita com um som ambiente ou até um DJ também. Um DJ para complementar. Mas, falando de casamento, seria essa a base. Corporativo, geralmente, a apresentação da Palace, ela já vai como show. Então, a ideia, festa de cidade, corporativo, aí já vai para a programação do que a gente chama de show. Aí já tem uma base com corpo de balé, com painel de LED. Isso já vem meio que programado. Tá. Aí tem toda uma conversa que tem que ter. Ah, precisa, nota fiscal, se for empresa. Então, você vai variar aí entre 16 a 18 mil. Tá. Isso eu falo nas proximidades. Sim. E também tem a questão de formatura. Aí, a formatura, cada empresa de formatura tem o seu formato. Então, para ter uma estrutura grande hoje, graças a Deus, depois de 19 anos, a Palace é dona de toda a estrutura. Então, até conquista de transporte que a gente conseguiu, ter o nosso ônibus próprio para a gente poder rodar o Brasil e tal. Então, tudo isso alterou. Sim. Mas aí é muito de se conversar. Ah, vai variar. Você vai variar em formaturas aí de 22 a 30 mil reais. Tá. E eu acho legal porque tem muita gente, né, que diz assim, ah, mas como você falou. Ah, não, eu queria a Banda Palace para o meu casamento ou para o meu evento. Então, você tem de tudo. Você tem desde as pessoas que vão falar, putz, é muito caro. Assim como você tem as pessoas que vão falar, caramba, achei que fosse mais. Mas, uma coisa que eu acho que aqui no Brasil não se faz muito, que é assim, cara, quanto vale esse copo d'água? Esses estudos não são feitos. Todo mundo entende que água é água. Não tem, não se faz a pesquisa. Porque eles precificam, eles não valorizam. Não valorizam. Exatamente. Exatamente. É a questão do valor. Então, eu falo assim, qual a diferença de eu ter um técnico habilitado para usar uma mesa EMA em processo time code? Você não encontra esse técnico facilmente. E quando você encontra, ele tem o preço dele. Mas, quando você assiste o show, você enxerga a diferença. Agora, entendi por que vale isso. Entendeu? Então, tem gente que às vezes fala assim, ah, mas pô, Banda Palace, faz para mim esse preço? Porque a banda XY é a mesma coisa que vocês e faz por aquele valor. Isso é a mesma coisa, né? Isso é a mesma coisa que é ver. Olha. Tem cantor, tem bailarino, tem som, tem luz. É a mesma coisa. E aí, o condensado não é a mesma coisa, gente? Exatamente. Que tirar uma banda com uma puta estrutura, know-how, experiência, maturidade sonora e por aí vai, né? E por falar em maturidade, você foi no The Voice. A Cecília é uma famosa pra caramba. A Cecília, eu lembro de você de cabelo curtinho, quando você foi no Faustão. Nossa, eu tenho. A gente viu essas fotos esses dias. Gente do céu, faz muito tempo. As pessoas te enxergaram diferente? Eu tenho a impressão que é assim, quando a gente tá aqui, não é valorizado. É só porque foi pra TV, pronto, ela virou boa. E ninguém vira boa só porque tá na TV. Não, existe um processo. Você sentiu uma diferença? É inegável que a televisão, que a mídia hoje, ela tem um poder muito grande. Isso é inegável. Não hoje. Acho que desde que ela foi apresentada, ela tem uma força muito grande. Uma força de impulsionamento, força pra currículo, força pra valorização. Que em alguns casos, realmente, eu acharia até... Eu não digo errado, mas as pessoas, às vezes, deturpam algumas coisas. Porque não apareceu agora. Não surgiu agora. Ah, tá cantando agora. Não. Existem anos. Quando eu cheguei a ir pro Faustão, eu já cantava um tempo só de cerimônia. Esse ano eu faço 26 anos fazendo cerimônia. Então, já tem um tempo de trabalho, tem um tempo de estudo. Quando eu fui pro Faustão, existia um esforço muito grande. Não é aquilo, ah, do nada resolveu cantar. Não é assim. Mas, eu agradeço demais a todos os programas que eu participei. Porque tudo foi muito aprendizado, visibilidade. Pra currículo, isso é importantíssimo. Tem um peso diferente? Sim. E eu agradeço a todos, todos que eu participei. Desde maior porte, menor porte, todos, todos, todos. Porque com todos eu pude mostrar meu trabalho, eu pude mostrar um pouquinho de quem, não só o trabalho, como a pessoa, que a maioria do público, às vezes, não entende que somos seres humanos. Temos nossas dores de barriga, temos nossos dias que não estamos bem. Mas o trabalho não para, né? Às vezes, tem aquele dia que você vai cantar e, às vezes, por dentro você tá morrendo. Mas, é por amor, realmente, que a gente tá ali. Por todo estudo, por toda uma bagagem que a gente foi construindo, né? Foi trazendo com a vida. Então, eu vejo assim, cada programa, estar sentado aqui é um privilégio e eu dou muito valor porque, assim, é uma forma de reconhecimento e é uma forma de que toda luta valeu a pena. Vale a pena. Perfeito. Isso mesmo. Ai, eu ficaria com vocês um tempão. Eu adoro vocês, eu adoro conhecer a história das pessoas, mas a gente tem tempo, não dá. E aí, eu quero que você deixe uma mensagem pra aquela pessoa que tá começando, porque, infelizmente, a gente tem essa coisa, né? A falta da coragem, o desincentivo das pessoas, as críticas e coisa e tal. E a gente quer sempre o perfeito e, aí, esperar para o perfeito, você não faz. Você tem que ir construindo, né? Até chegar lá e olhe lá, né? Porque ninguém é perfeito. Mas, qual é a mensagem de incentivo que você deixa pra quem tá começando, pra quem tá na peleja aí? Olha, eu, quando eu fiz um teste pra entrar na Palace, eu não passei. É? Há dois anos atrás. E eu fiz pra balé. E, na época, o Junior, que é o coreyore, falou assim, que eu não tinha o perfil e tudo mais. Mas, é, o mundo dá voltas, né? Eu fui estudar. Persistir. Eu persisti. Fui estudar, comecei a cantar e fui estudando, fui viajando pra fora, pelo mundo. E, aí, voltei pro Brasil. Quando eu voltei, o Cris, que entrou em contato comigo, falou, você quer fazer um teste na Palace? Falei, quero. E, era a segunda vez que eu ia fazer. Só que, aí, eu entrei como cantor, né? A primeira vez que eu fiz foi com bailarino. Então, se a gente acredita numa coisa, você tem que persistir. E estudar. Estudar é fundamental. É, porque, ninguém é, todo mundo é substituível, né? Então, se você não for se aprimorando, ia insistir, né? Eu já tô aqui. Eu já tô aqui. Insista no seu sonho. Eu acho que a persistência é o ponto, também, eu acho. É claro, você tem que ter um trabalho que você acredite, porque, se você não acreditar, também, acho que não vai adiantar. E, entender que não é da noite pro dia. É. Então, acho que essa, isso que o Tiago falou, eu acredito que é uma boa, uma boa dica, assim. Maravilha. Ah, eu acho que, independente de crenças, acho que cada um tem a sua, acho que a primeira coisa é apegue-se em algo do bem. Isso. É, que o bem traz o bem e faça o trabalho, independente de grande e pequeno, pra dez pessoas, pra dez mil pessoas, faça com todo o amor do mundo. Isso. Que o reconhecimento, ele é uma consequência do trabalho. Isso. Então, é, é, se apegue, se apegue realmente naquilo que você tem de bom e passe isso pras pessoas. Que não há nada mais gostoso do que, independente de ser dez ou dez mil pessoas, você ver uma pessoa te dar um sorriso e falar, poxa vida, você mudou minha vida hoje. Então, tem isso, tem amor. Sai do palco e entra o amor por aquilo, aí vem o sucesso, aí vem as coisas, né? Vem o dinheiro, aí vem tudo, né? Exatamente. Porque quando tá ali no ego, o ego só te afunda. Exatamente. É um falso glamour ali, né? E trabalhar com o evento é um falso glamour total. É, mal sabe o quanto a gente trabalha, o quanto quer reta, o quanto faz. Essa galera tá na estrada há muito tempo, então você fazer a festa uma vez, deixa pra galera dar a ideia principal e deixa fluir, porque a gente, fornecedora, a gente gosta de contribuir mesmo, né? E vai te entregar mil vezes melhor do que você imaginava. Com certeza. Não é isso? Gente, nossa, primeiro a gente quer agradecer demais, sabe, o convite, porque é muito importante pra nós. A gente viaja, a gente faz um monte de coisa fora, mas eu sempre falo, estar em casa é muito bom. E realmente aqui é um momento que a gente se sente em casa, que a gente se sente à vontade. Então, obrigada, obrigada mesmo por convite, obrigada pelo carinho, obrigada por nos receber, por nos deixar fazer parte. Amém, eu que agradeço. Vocês agregam muito sucesso pra vocês, vocês são muito competentes, muito bons. Eu falo isso como assessora, falo isso como cliente, como fã, parabéns, viu? Obrigada. Gente, é isso. Então, se vocês querem assistir de novo a entrevista ou a primeira parte lá nas redes sociais lá do YouTube do canal da TV, está tudo lá para vocês, certo? Amei, amei. Então é isso, vamos ficando por aqui e você também fica, porque no próximo bloco tem outra entrevista super legal.